Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças sempre com vocês aí trazendo grandes promoções confiram mais uma carenagem lateral lado direita para moto, mini moto, speed 49 cilindradas gente, carenagem usada aí mas em estado de zero, tá? perfeita, não tem quebra, não tem trinca tá? todas as partes perfeita aí e que você encontra a venda no Guarani Auto Peças tá vendo? sem detalhes gente, bem novinha mesmo interessados, contactarem através do nosso WhatsApp prefixo 31fone 98648598 acesse e faça parte também do nosso grupo e fanpage no Facebook Guarani Auto Peças através do link de encaminhamento que você encontra na descrição do vídeo abaixo